Música Tu ir comunidade aldeia 12 de outubro tacitolo enfrenta problema né Benjira companhia neberralo rehabilitação estrada tacitolo Sobo canalização bemós Ronu né tu agora parte relevante Se dá o calo ligação ricas ba canalização bemós Ba comunidade de Sira e área refere Amei a arida das tolo dos de outubro né Loron loron amei bemós né amei sosa de Tamba beida be canvote né Ulukne ame haltea Peine ame dada benshkitea meidu né Halte tangki hotu tia Soketa mahalo istrara nem Halukote hotu kanusir né Halo be Tohin loram bela mai amil Durante ti na rua ne laran e bene amei sosa de Hatamba preocupação né Diretor direção operação no manutenção BTL Aleixo dos Santos Ateten Benjira rahu rehabilitação estrada Arreia tacitolo Parte BTL melhora o sistema O de hakoi kanu atosrua resim e a estrada sorin E a tacitolo Começa a melhorar o sistema Benjira e a estrada Começa lá E tamo satama tem Canu mais ou menos 250 mm Millimetre né A tacitolo E a estrada sorin E começa o simpaparte BTL Nya 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 Começa ithalo ligação nama Tamatiana baha Agora parte idabaha Satas tolu laguaneane Nya 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 planu Itta sidaokpele Dada baha neba Tamaita tenki integrado mos Hamutukoh Itta niya Plano Investimento Debe Tuir maineane Tate que arreia Desenho idane Atonei para ita saida Makita tohalaba E a parte idanevá Idane makita se Dada baha neba Atonei abam Bairua konohane Seja mudanças Conaba sistema Mos pelo menos A sistema ne existe Ne Sibili gusano fat Problema né Laos comunidade Ihatta sitolo Deitma que enfrenta May be comunidade Ihatai besi Becora Manlewana Novaten Siraceluktan Ihatapitalmos Seja lerek Babemos Equipa cobertura Xiemen